A CIDADE NO BRASIL 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 Vaquejado eu vou no meio, dançando com as raqueirinhas O combustível do raqueiro é um litro de hidré Tem que beber do gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um leitor de hidré Tem que beber do gargalo, pro boi não ficar de pé Chama na bota, raqueiro! Sobinho! Se eu sei diferenciar com as vaquejadas, menino! Deixa o vaquejado, vai dar um tom! Cavalo, cê tá com o lua espora, alcança o do carro, minha vez é agora Bota para a besteira, entrega esse carro, na marca do carro, quero ver o quebrado Cavalo, cê tá com o lua espora, balança o do carro, minha vez é agora A lua bate esteira, entrega esse carro, no caldo do carro O combustível do vaqueiro é um litro de hidré Tem que beber do gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um leitor de hidré Tem que beber do cargalo, pro boi não ficar de pé Onde tem bolão, eu tô no meio, pra que já deu tudo bem Dançando com as galerinha no beijo do desganteio Onde tem bolão, eu tô no meio, pra que já deu tudo bem Que bom! O combustível do vaqueiro é um litro de hidré Tem que beber do gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um leitor de hidré Tem que beber do cargalo, pro boi não ficar de pé Onde tem bolão, eu tô no meio, pra que já deu tudo bem Dançando com as moreninhas no meio Onde tem bolão, eu tô no meio, pra que já deu tudo bem Dançando com as vaqueirinhas O combustível do vaqueiro é um litro de hidré Tem que beber do gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um leitor de hidré Tem que beber do cargalo, pro boi não ficar de pé Mas o campeão chega do do maranhão, com o gado Sábado ou qualquer boi, hoje não vai voltar Tá tendo pé de serra ali embaixo do joazeiro O ramo, boi na base, a casa, o mesmo cheiro Tem velho e tem novo, dançando por ali E nós tomando cano, vira dois com dois mil E barra na cidade é bom, praia, pagode e balada É vaqueixada, é vaqueixada A galera de quer e ouro, é diferenciada É vaqueixada, é vaqueixada E barra na cidade é bom, praia, pagode e balada Mas vaqueixada, é vaqueixada A galera de quer e ouro, é diferenciada É vaqueixada, é vaqueixada E mais um carinhão chegando do maranhão, com o gado E Sábado ou qualquer bobo, hoje nós botar pega Tá tendo pé de serra ali embaixo do joazeiro É cheiro, boi na base, a casa, subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Esse é o forró do bom, que puxa o foda sem marquinha Praia na cidade é bom, praia, pagode e balada É vaqueixada, é vaqueixada A galera do interior é diferenciada É vaqueixada, é vaqueixada A galera do interior é diferenciada Mas vaqueixada, é vaqueixada Menina que forró é esse papela Esse é o forró do seu marquinha, é vaqueixada O seu marquinha mata o lado na minha paraíba Best player, patrocinador oficial do seu marquinha Oh, hey Eu lembro de Rafa Major Sports Lama a minha carna aí, bambu Ô, morena, chega pra cá Cunga, que é meio-dia E de cabelo preto e chapéu e boca Ou do jeitinho que o radeiro gosta De diferenciada, e cê quer olhar Com bem vaqueixada Dança porró e com um brasileiro de amor Que maravilhosa Coisinha gostosa Ah, ah, ah Oi, coisa boa Vim pra cá, morena, hoje Eu quero ver Que tua gata Que maravilhosa Ah, ah, ah Coisinha gostosa Ah, ah, ah Fica cheirosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver Que o vaqueiro se apaixonar Dá-lhe seu marquinha Cuida que vem de vaqueiro Rasga, rasga E de cabelo preto e chapéu e bota 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 E de cabelo preto e capéu e bota Eu tô pra ver Que o vaqueiro se apaixonar Chama-se aqui Ô, vaqueiro diferenciado, menina Meu comandante, o no dia Quero abraço, vaqueiro Vai, vaqueiro Vai, porração E chama as bichirinha Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Acab lendo, coito e bota em gelada Oi, op chão Forrou, moleque Já se sonho e pá Mendoza, pode chamar quem tem Cul de zem Pega no só com a mão Sefecious é do interior Ai,ri o da Summer time Summer time Day Sefecious, fun waters Como as enlazet-, A sarote de produzir Sefecious é do interior Eu digo chama as lixinhas Vai rolar esse tabuco de gasolina Ceneia gelada Basta de tempo O inúvio é queixada Oito no chão Forra o moleque Já se soube para Leidão Oito no chão Aqui tem O pisão Pegaram só com a mão Serpesta de tario Oito no chão 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 Serpesta de tario Oito no chão 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 Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava dentro de chão E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós somos três gães Começamos igual a dois estranhos E vamos terminar assim também Ação Marquinhos Ação Marquinhos Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava dentro de chão E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas você vê Que a distância entre nós somos três gães Começamos igual a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer Também quero esquecer suas manis Seu bondado, seu sexo, seu sorriso E esquecer que agora foi preciso Pra seguir entre paz e filhos de risco Mas com tantos de paz e filhos de risco Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar me pensar, mas sem ninguém O seu ser e os seus olhos castanhos Começamos igual a dois estranhos E vamos terminar Também quero esquecer suas manis Seu sorriso, seu sexo, seu sorriso Seu sorriso, seu sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Me seguir entre paz e filhos de risco Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar me buscar, mas sem ninguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos igual a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos igual a dois estranhos E vamos terminar O nome dele é seu Marquinhos É pretinho, viu? É diferente Opa, razão! Eu tô aqui, uma pulada na minha paraíba, amor O ex-libarteiro é o Marquinhos aqui Adiante, Anete Best Play, patrocinador oficial, seu Marquinhos Opa, razão! Você entrou na minha vida Como estrela da manhã Como uma joia preferida Minha flor de flamboyão É como chuva passageira No inferno da ilusão Chuveu apagando a poeira E de repente fez verão E de repente fez verão E lida como a natureza Libera como a cor do mar Tem um encanto de sereia Tem um brilho no olhar É como noite luarada Como as estrelas lá no céu Como cantada passarada O meu gostoso pão de mel Eu tô no beco sem saída Eu já não sei pra onde vou Eu te entreguei a minha Meu coração também, Raquel E tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços e vem correndo E que eu estou a te esperar Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços e vem correndo E que eu estou a te esperar Se é seu marquinho A sua indiferença é da faquete Já não é faquete Cunha que é menina Oh, ei! Se é uma canção, hein? Se é seu marquinho A prendinha pra arrasar Olha, meu batera Chama, chama, bora, chama Eu errei quando não acreditei totalmente em você Mas a gente quando se apaixona Não tem nem saber Insiste na paixão errada Até se arrepender Porque Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar Conselhos como ajuda Pensa que vai ser feliz Você nunca vai sofrer Sem saber Sem saber Eu devia ter matado Naquele dia que você me olhou Coração despreparado E abandonado E abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Perfeitor Agora pegou daquele jeito Eu comecei a gostar Eu comecei a gostar Quando eu ia te amar Com uma que esteja ator Melhor do que você Com uma que esteja ator E melhor do que você E não me faça sofrer Se é seu Marquinhos falando de amor Mastiga essa bichinha Seu Marquinhos Traz mais um Pra nós seu Marquinhos Vamos dançar Forró Pra todas as morenas aqui da minha Paraíba boa A gente não é bonita demais Vamos embora Mas é uma arena que eu vou Para te buscar Vamos embora Mas é o que essa é a vida Que eu quero te dar Açoita seu Marquinhos Oi seu Marquinhos Oi João Mix Vai testar Se é seu Marquinhos Na cantinha Vale, vale, bora Show! Oi seu Marquinhos Guardando os amigos O Chimbão O Chimbão de couro Pendurado O cavalo Vamos embora, mas eu, que essa é a vida que eu quero te dar Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, mas eu, que essa é a vida que eu quero te dar Com o patrão eu sou só empregado, eu cuido do gato com tanta emoção Meu coração, eu tenho a minha perna, corpo de tomela no meu alazão Meu coração, eu tenho a minha perna, corpo de tomela Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, mas eu, que essa é a vida que eu quero te dar Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, mas eu, que essa é a vida Dá-lhe na frente, seu marquinho A chama aqui, marculada, na minha paraíba Meu prefeito Luciano Com o patrão eu sou só empregado, eu cuido do gato com tanta emoção Meu coração, eu tenho a minha perna, corpo de tomela no meu alazão Meu coração, eu tenho a minha perna, corpo de tomela no meu alazão Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto Vou te buscar Vamos embora, mas eu, que essa é a vida Que eu quero te dar Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto Vou te buscar Vamos embora, mas eu, que essa é a vida Dá-lhe na pretinha, seu marquinho Será que tem mulher ruim aqui na minha paraíba? Tanto que eu gosto dela Ela sem gosta de mim Eu morro de amor, mulher Ela não cabe aí Ela não cabe aí Minha vida era tão bem Hoje está perto do fim Oh, mulher ruim Oh, seu marquinho Oh, porração Isso é seu marquinho Oh Oh Joga meu batera, bora, bora Bora, bora Traz mais uma pra nós, seu marquinho Oh E por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Mas vou largar do seu pé Antes que eu me doideça Ela é mulher sem dono E que perdi Se amar, quero bem Mas se eu vejo alguém com ela O ciúme me consome Ela vive o seu corpo Malvada A qualquer um Por qualquer preço Mas eu que se dou amor Os seus carinhos Não mereço Eu daria tudo de mim Pra ter o corpinho dela Ai, se eu tivesse a chance De fazer amor com ela Mas ela viria debaixa do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Com ela eu tenho tudo E sem ela eu nada sou Mas ela viria debaixa do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Com ela eu tenho tudo E sem ela eu nada sou Se acerta aqui puxando o fã Abre a cordeira Que a gente tá chegando E eu sou muito feliz com o seu baqueiro Eu me criei no sertão pegando lugar Com um simples olhar de uma pequeno Olha eu fiquei para sempre apaixonado E eu pensava que era brincadeira É numa noite tal limpa de fogo Sem querer eu segurei na sua mão Sem temer a carranca do pai dela Vou dar calçada no negócio da janela Eu dou um beijo na filha do patrão Quando são cinco horas da manhã Pense em Deus e pra luta me levando Ronja a vista no pátio da fazenda Eu vejo o gato malhado em todo o campo Eu concedo a paz do bom baqueiro Eu vou de ponta de pé para o terreno Atendendo o recurso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada me encosto na janela Eu beijo na filha do patrão Só seu marido No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Eu tô com medo, cavalo e pedrugado Guarda-celos de bambinho chocado No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depurro O encontro da gente é no salão Invejosos que os que estão sem descanso Comentando na festa que eu sou danço Com a filha mais nova do Oi, seu Marquinhos Eu chamo aqui imaculado na minha Paraíba Meu prefeito Luciano Prefeito Vete Ferim Best Play A patrocinadora oficial do seu Marquinhos Opa, arrasado O Alidon Farra se diz Rafa, bateu as fotos Vamos! Vamos lá, vai juntar Meu rapido, moleque de rato Até hoje Galera de São José do Agitos Assistindo aí pelo Youtube Olha aqui longe de você Já não sei o que fazer Tem por um DPI Não consegui me encontrar Olha aqui, Maria José E tudo agora Dona Maria José E ela falou Que Zé Boutinho vai voltar Eu já te peço, volte logo E se demora eu vou morrer Sozinha fiz papel de povo Eu não mereço sofrer Sonhei No sonho eu vi você voltar Era um sonho tão bom Eu não podia acreditar Olha aqui longe de você E minha vida não tem mais calor Eu não tenho outro amor E minha vida só escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Eu lembro logo o teu olhar Aqui de novo Junto e me girar Com o forro do seu marquinhos E com você acordar Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Vem caminar teu paraíso Ô seu marquinhos pode aceitar Nossa fona, ragueiro Dona Maria José Deus parabéns, Deus te abençoe Muitos anos de vida Sua força, seu marquinhos Chama na borda Aí quem sabe dançar ainda é ela, viu? Show, ragueiro Muitos anos de vida Doutor Maria José Chama Vai meu marquinhos Marquinhos O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina Eu sei o gado que tem seu coração Meus forrós e as festas de São João Meu brindos apaixonado Eu sei o marquinhos Chama, chama, chama Wäh, oh seu O seu forneiro é diferente Isso é seu marquinhos, viu? Marquinhos Eu vejo numa vela uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Se temer o vento que vem assombrar Fazer amor com uma vaga magra Que não tem a força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei sete, já fui barra, mas Será normal Viver assim como animal Irracional E não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Acostuma Láser e Barbeiro, cadê o senhor? Sou vaqueiro e corrugado Meu cavalo é um mistoro Pra isso eu tenho uma cela Luvas e chapéu de couro E o doi que pega na cauda Eu puxo por desapor Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Em meu não use Sombra, não cola Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o cor Que nem pente o seu caminho Você faz roda Sem seguir Mudeu Anéis, buceiras e brincos Paguei Você usa Minha galera da Paraíba Quem tem fé em Deus Vai cantar e eu quero ouvir Eu tenho Da outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você botar Da outra pessoa Eu não Tem vaqueiro Vaqueiro Quem, tem, 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 tem Quem é? É a vaquejada do Parque Azão Branca Na minha, tá virando meu Pernambuco É em outubro E a vaqueirama tá convidada Do jeito que a gente ama os defeitos Também tem aquela vaqueirama Aquela vaqueirazinha que machuca Bateu da neta mesmo você já chorou demais Mulher ingrata e fingida Não me ignoreu dizer Tem que virar, tem que beber Todo mal Da minha vida Já vem do seu proceder Seguiste nos meus encarras Com sorrisos e beijos Me deixaste alucinar Meu sofrimento é sem paz Ô mulher, bordo, acaso Vou morrer Embriagar Ô meu vaqueiro Matheus Do jeito que tem aquela mulher valvada Aquela que machuca, que faz a gente sofrer Eu sei que aqui imaculada tem demais Eu já tô vendo aqui na frente Ô mulher, você é linda Essa linda das mais lindas Igual a você não tem Eis a flor que salta cheio Na rainha desse vaqueiro Você só me faz o meu Meu coração é só teu Já reconhece que Sem você não sou ninguém Eita, Marqui, vai-te embora A vaquejada do Parque Azar branca em outubro Na minha tabi Vão! Eita, meu vaqueiro vinto Meu vaqueiro Israel Galera de Maturé Na minha paraíba Em uma das ois Eu só tenho semana Saí à procura de um grande amor Além do marzinho da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Em uma das ois Eu só tenho semana Saí à procura de um grande amor Além do marzinho da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Lá tem um vaqueijado Ô ninguém, vamos lá Lá tem muita morena Com o pote do planeta Entrando no carro Seguindo o destino Para uma cidade No interior E quando chegamos lá Na vaqueijada O mole da morena Já te convidou Ei, a capinha Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama A vaqueiro forró Vida, viga Ei, a capinha Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama A vaqueiro forró Vida, viga Acertando o copinho Da morena pela Vendo escomerando Vendo escomerando Vendo escomerando Vendo escomerado Vendo escomerado Ali da morena Lá tem forma Pra derrubar Tem que ter força No laço Pra ser bom, raqueiro Tem que ir fazendo o meu passo Pra derrubar Ouro-brão Tem que ter força No braço Pra ser bom, raqueiro Tem que ser igual Seu marquim na frente Ê, pra vida de vaqueiro O sucesso do eterno Brasil, pra ser bom, raqueiro E tomo cana Toda segunda semana De cada mês De rameiro Bela princesa das matas Capitão do fazendeiro Terra de mulher bonita E a paixão do raqueiro Majestade e feste e paz Melhor que nordeste e paz Por esse Brasil inteiro Seu marquim é quem faz o festa E o pau verdadeiro Onde empregado e padrão São iguais aos seus vaqueiros Correm, boi, tomam cama Toda segunda semana E cada mês E pra festa Fica melhor Seu marquim é quem diz mais E nossa festa é todo mundo É assim que a gente faz Banda de mão fechada Azoita a nossa boiada São seis centros Boi-mobrais O círculo raqueiro vai dar Círculo vai trabalhar Não, profe! Ui-dia! Wesley Barbeiro O barbeiro dos artigos Deu menino! O rei! Despreia Patrocinador oficiado Seu marquim! Ao vivo! Vai bater! Eu cheiro de marquim Eu tô com o futebol Eu tô com o futebol Eu tô com o futebol Suas agassuras E as minhas E cada saco Eu tô com o futebol Eu tô com o futebol Eu tô com o futebol Não, 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 eu não, é? Te amar, sou vaqueiro ferroado Te amar, sou ferrado, eu sou teu gato Te amar, sou vaqueiro ferroado Te amar, sou ferrado, eu sou farrazão Ô, vaqueiro, vem a diferença, chama na voz Sesseu aqui, seu menino Ô, sucesso do Claudio Rio Wesley Barbeiro chega, foi se arrumar É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo É o povo gritando, não pode deixar pra depois É o povo gritando, não pode deixar pra depois É o cavalo que fica em viagem, encostado no pé do morão Puxa do quintal, pra fugir doido, é o rabo, é o touro da mão Ô, puxadinha Aplaudindo na arte, macarrada, é assim que o Nordeste sorriu Quando a Lucia vai ter batido, já é assim que o Nordeste sorriu Quando a Lucia vai ter batido É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo É o povo gritando, não pode deixar pra depois É o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo É o povo gritando, não pode deixar pra depois Vaqueirado é o encontro, um jogado, os amigos finais de semana É o hino pra festa do mundo, o raguinho na volta de um agente O raqueiro, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o vaqueiro É a minha vida infiel, a nossa maior emoção Vai correr, disputar o campeão, ganha prende os taças de troca Vai correr, disputar o campeão, ganha prende os taças de troca Oi, seu Marquinhos Romano, sonorização profissional Oi, meu prefeito Luciano, vaqueiro, é o vaqueiro É o Thiago Bezerro, Thiago Danete, Matheus Vicente Ai! Solta, sanfoneiro, vai te ferir Vagueiro, pra que ficar chorando por ela? Olha pra ela e diz assim ainda hoje Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver E não sei por que eu fui te dar o teu amor Se você não dá o amor Algo que eu sinto por você Açoita seu Marquinhos Ao Viva Cuida, raqueiro DJ Cris, meu amigo, abraço Doutora Natália, tamo junto de vizinha Cuida, palestrinha, dona Zé Ô, raqueiro apaixonado As fomegas É o Marvinho que vou ficar nessa corral Tava na festa de São Terezinha Você e sua irmã, não era isso? Se tu nem ao menos quer me ver E não sei por que eu fui te dar a volta O meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Ou será que você já tem alguém? Será? Cuida E como eu sofri por você também Ou será que você não, malvada, tem coração Não sabe o que é paixão Será que não, malvada, tem ninguém É nesse conselho assim, ó Aponta pra ele, diz assim, ó Cuidado Que o mundo dá muitas gols Ela que aponta, viu? Quem sabe você gosta De um alguém Que não te quer Ha, ha, nega Tu vai pagar O que você fez Pra mim Quem sabe assim Ainda há valor A quem te quer Não vai pagar O que você fez Pra mim Quem sabe assim Ainda há valor Puxa o fone, raqueiro Por menino diferenciado As caixas é poder Cuida Vai no rape aí, galera Cuida Sucesso, braço azul, porrô Sucesso, braço azul, porrô Sucesso, braço azul, porrô A todo momento Lembro de você Tenta esquecer É difícil demais Abra tua porta Me aceita de volta O que mais importa é amar É amar Sem teus carinhos Sem teus carinhos Não saio de dor Perdido estou Preciso te ver Seu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Seu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Eu vou Seus beijos Seus beijos E meu Malha É o meu O corpo carente E muito seduído Não sei se um dia Ou irreverente Vai suir quando a gente É, o que mais quero é dormir no teu braço acordar com você Seu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder Seu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder É, seu Marquinhos Trai mais uma pra nós, seu Marquinhos Opa, razão Sucesso no Braços do Forró, meu amigo Aço Preto Segue aí pro Rafael Bess É, seu Marquinhos Toda vez você vem me ver O seu tanto só me dá prazer Um desejo de querer, não vai parar Enquanto teu coração bate, tá difícil de viver sem te abraçar Nosso amor é fogo e tem raiz Toda vez você vem me ver Dá vontade de parar no tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais tenho teu amor Quanto mais tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco, todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco, todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco, todo tempo é pouco É o seu Marquinhos É o seu Marquinhos Eu sei que é para me matar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar E linda como a cor do mar O do mar O do mar E que esse é o meu senhor, tá? A mostra de hoje Seria do mar Me chama E que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu É julgada, seu Marquinhos Na quebrada da maré Plutuando pelo céu Outro dia foi até No castelo de areia Na quebrada da maré O lé, é mié, é tiguiô E que é ué, é tiguiô Dá-lhe seu Marquinhos Se mamãe me ver dando conta, ela vai dar nele Bonamel Dá-lhe seu Marquinhos Gostei, Ney, gostei O senhor é da moda Moda boa, Marquinhos Cuida que é o Meiguinho, Raquel Vai nascer, vai trabalhar Bate junto e cabe, Raquel, Raquel, Raquel Espero que sim Bora, Meiguinho, Marigal É pra dançar, Nicoladinho, viu? Tudo que você presente, eu sou Qualquer paixão me separa É a loucura do momento Em nossa cara Para desse céu, se sento, eu vejo Alguma noite treblada Eu andava tristecido Te amava Agora eu não tenho medo, viu? A solidão foi embora E da janela em que eu sorria Você chora, malvado Fora desse vencimento Havia Alguma coisa sonhada Eu andava tristecido Por nada E pode completar seu beijo Foi Desperdiçando a memória Procurando em seu sorriso A minha, sua história Eu fugi Do paraíso mesmo Daquela noite pesada Eu andava tristecido Por nada Se é seu parque puxando fogo aqui As gabininhas É o esquinar só que chega amanhã Beijo, meu amor, Cami Livinha, Beatriz Nos assistindo pelo Youtube Pois tem a minha vez Se é o desenho Te amo na net O abrote na guitarra Mais um caminhão Chegando com o aranhão Com o gado Sabado, pão, pedro E hoje nós botar Cantei no pé de serra Debaixo do jorazeiro Rerum boi na brasia Carro sobre o cheiro Tem velho e tem novo Dançando com o ladinho Mas sigo lindo Que ela pira gosto Um, dois, três Barra na cidade é boa Praia, pagode, balada É vaqueixada, é vaqueixada A galera de Braco Cadê o Matheus? É diferenciada É vaqueixada, é vaqueixada E barra na cidade é boa Praia, pagode, balada É vaqueixada, é vaqueixada A galera do interior É diferenciada É vaqueixada, é vaqueixada Meu prefeito do Ceano Romano e sonorização profissional Mas o caminhão chegando Paranhão com o gato E o sábado quebrou Hoje nós botar Cantei no pé de serra Embaixo do jorazeiro Deixei o boi na brasia Carro sobre o cheiro Enredo e tem novo Dançando com o ladinho Nós tamo no forró Aqui do Ceu Martinho Barra na cidade é boa Praia, pagode, balada É vaqueixada, é vaqueixada A galera do interior É diferenciada É vaqueixada, é vaqueixada É vaqueixada, é vaqueixada É vaqueixada É verdade, cuida que é o meio-dia Quero ouvir Que maravilhosa Ah, 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 oh, coisa gostosa Ah, 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 bosquinha bem gostosinha Ah, 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 eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar E que maravilhosa Ah, 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 coisinha gostosa Ah, 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 ah Corre vaquejada, e tomo André e seu Jé Que maravilhosa, coisinha gostosa Coisa cheirosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Olha que maravilhosa, coquinha gostosa Morena cheirosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Caliceu Marquinhos É hoje que não se achou na manhã, Raquel Playbats Juntos misturados com seu Marquinhos, Raquel é Galteto, hein, Raquel? Tome, 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 forró Cuida aquele medinho, Raquel! Juntos misturados com seu Marquinhos 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 E quando o saque ouve, os olhos heraldem-ferram E quando os elementos andam àquela noite Quando o sol quer o inverno, outros verão Ó tanto caído seco do solo na minha mão E sem menino entra a cabeça na ponta do esporão E apoiado e não me toquem no medo da solidão O veneno meu companheiro desandado cantador E desembocado primeiro a surgir E quem sabe quando eu julgo a gente É quando vem, sacode a camineira É quando vem, sacode a camineira A dança toda vermelha O moito cego, vagueia A dança e o marquinhos Cuidado ao ringador Diz, pois, e-oh, 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 e-oh A dança e o marquinhos A dança e o marquinhos Cuidado ao ringador É, não é? É, sim Cuidado ao ringador Cuidado ao ringador Quem gostou da uma vai, aê O homem é bom, é pronto e preparado, ragueiro Obrigado, gente Fiquem com Deus, valeu Valeu, gente Minha galera linda, imaculada e retina em regiões Valeu, valeu, gente Opa, raça Obrigado, meu parceiro Matheus da NET, meu irmão Obrigado, tamo junto Valeu, companhia do mundo Esse qual Tá preferindo a imaculada Pois tem aí, minha vida Os Matheus da NET, tamo junto, vaquei Que Deus abençoe a cara de vocês Obrigado Tchau